Em homenagem a você, o seu dia especial da mulher, a gente foi agraciado com essa voz forte, delicada e linda de Paula Fernandes. Tudo bem, Paula? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Paula, você além de cantar, você compõe belíssimamente. Você acha que a composição feminina, ela tem um toque mais apaixonado do que a do homem? Eu acho que a linguagem é diferente. A mulher é muito mais romântica, eu acho que tem coisas na mulher que é até difícil de explicar com palavras. E eu fico muito feliz de estar nesse mercado dominado pelos homens, por duplas, em que eu posso não só interpretar as canções, como posso também transmitir as mensagens, cantar o que a mulher gostaria de falar ou ouvir, não tem oportunidade, não tem coragem. Então eu sinto que as mulheres se identificam muito no meu trabalho por causa disso também, não só pela intérprete, mas pela garota que cria as próprias canções. E você por ser nova, por ser menina, por ser bonita, né? O que te ajudou? Porque as dificuldades foram muitas, mas esse seu jeito delicado, doce, de personalidade forte, né? Apesar de ser mineirinha. O que te ajudou a conseguir seu espaço desde a adolescência? É, eu acho que o principal foi a ajuda da minha família, que foram as primeiras pessoas que me apoiaram desde o princípio, desde o início. Essa personalidade forte, né? Eu acho que tem a questão do caráter, tem a criação, essa estrutura familiar mesmo realmente ajudou muito. Eu acho que o caminho mais longo, ele é mais legal, mais legal mesmo, no sentido mais legal. E eu acredito muito nisso, eu acho que resultado de trabalho feito com honestidade, né? Com garra, com força de vontade. Eu sempre fui muito responsável, muito dedicada. Então, eu acho que isso tudo ajuda. Porque eu sou profissão desde que entendo por gente. Então, acredito que isso tenha... E hoje, claro, as pessoas que eu fui encontrando pelo caminho, que me auxiliaram, e cada um abriu a sua porta e deu, estendeu a sua mão, outros braços, outros foram o corpo inteiro pra que a coisa realmente acontecesse. Queria, nesse dia da mulher, que você... Você tem uma música especial que você fala, olha mulher, essa música é homenagem a você? Essa canção eu gravei num CD chamado Canções do Vento Sul, em 2005. Inclusive, participei com ela em América, a novela das oito. Primeira vez que eu entrei em tema de... Fui tema de novela. E, na verdade, ela fala sobre a Mãe Natureza, sobre a mulher como a mãe, né? Especificamente como mãe. Ave Maria Natureza. É uma versão da Ave Maria de Schubert. Por favor. Ave Maria, Mãe das Estrelas, Mãe do Céu. Nessa terra, que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria Santa Maria Muito bem. Morram de inveja, tá? Isso é para mim, para nós, para vocês. Tudo especial. Vaidade, Paula. Qual é a sua? A vaidade já tem que ter um limite. Para não deixar... Eu vou dizer o que eu costumo sempre dizer. Eu acho que independente... Em relação a todos os assuntos, sei lá, vaidade... Eu acho que todo mundo tem um pouco. Só que a gente deve controlar e regular na medida do possível, para que aquilo não se exceda. E no meu trabalho, na minha profissão, nesse ramo aí de fantasia, nesse mundo de fantasia, eu acho que é importante eu ser com uma pipa, com uma linha bem firme, para que eu possa fazer os meus voos e voltar para o meu ponto referencial de novo. Então, o importante é não perder referência. Então, tudo no seu limite. Paula, você merece tudo o que você vai alcançar, com certeza, nessa sua carreira. Você só tem 25 anos, você tem muitos anos. O que você é hoje, você vai ser muito maior. E eu confio, porque você está perto dela, você sabe que é uma pessoa com responsabilidade, com índole e com caráter. Né? Isso que é importante. Vamos mandar aí um abração para as mulheres e terminar cantando uma música. Com certeza. Deixar um super um recadinho também para as mulheres e homens e crianças e velhinhos que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Tem um site que é www.paulafernandes.com.br e é lógico que lá tem o contato para shows.